Eu nem nos gosto, acho que continua a ter uns bons gráficos. Pronto, vai aqui então faca, pelo zoom? Sim. Por aqui fazer o... o VOD a fazer recorde. Como disse, isto é um jogo a melhor de 3 mapas, 16 rondas para... para... em cada mapa, portanto... Vais ver o que é que... Os... Os Mad Vision, com jogadores muito conhecidos a nível... da Comunidade Nacional de 1.6, vão aqui fazer. É estranho, tipo... O primeiro torneio que eu vi de CSGO, quando ainda era o Beta, acho que foi aquilo que era a Europa contra os Estados Unidos, eles usavam tipo... em vez de ser a WONDAFAKER, era o... O TASER. Sim. Agora já não se usa isso. E nós neste momento estamos... Reparei a hora que nós estamos aqui a jogar uma versão do Nuke, que não é a versão oficial da Valve. É, mas é... É a versão do Volcano. É a versão do Volcano, sim. E é muito fixe, este mapa. Que tem aqui a entrada fora... Para quem não sabe, tem aquela entrada... Ui... Não consigo ir para... perfil o que? Tem uma entrada fora, para baixo, enquanto a versão original da Valve não tem. Ora... Quem ganhou a FACA... Desculpa... Foi os Medvision, não foi? Foi. Os Medvision ganham aqui a FACA então. Escolhem ficar... A CT. Supostamente, ou... Teoricamente, é o lado mais... Mais fácil de se começar a jogar. Eu não sei, com este mapa... Aquela entrada fora é muito mais... Fácil para os sabristas a fazer cá. Não precisam dar uma volta para ir para fora abaixo. É porreira este mapa. Aqui, pelo menos, dois T's atacarem fora. Eu não tenho minimap, não consigo pôr ninguém. Vocês têm que acompanhar o radar lá em cima. Que é bastante interessante. Está melhor que o radar do Source. É um perfeito wall-up, quase. Aqui, os jogadores dos... Dos E.C.U. a recuarem para as rampas. Aqui, bomba e rampas. Conseguiram a primeira FRAG? Não. Os Medvision conseguimos. Já tomo um bocado a S.O.R. Aqui, já o gajo já a rodar. E vai subir aqui a torre. E não faz a mesma ideia que eles estão mesmo já nas rampas. Seguiram a jogar um bocado lentamente. O gajo daqui pode ser apanhado. O gajo está em cima, não faz a mesma. Seguiram a jogar um bocado lentamente. Quando ele está na minha frente. O gajo tem que pegar o terrorista. Agora vamos. 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 E confesso que fiquei uma baita atrofiada agora com o tempo. Não estou mesmo habituado a isto. Isto é mesmo um jogo... Um jogo novo. Eu vou deixar aqui a descrição da malta se querem ver com ou sem o X-Ray. O X-Ray é a tal funcionalidade que nos permite ver as maneiras através das paredes. Só para o aspecto. Eu estava achando estranho. Aquele tempo não era muito... Ah, a onda foi um bocado rápida para cá. Foi um bocado rápida. Aqui o gajo também a sair. Supostamente seria só mesmo dar a RR que estava tudo em ordem. O servidor vem com uma config deve ser a uso. Provavelmente não as estão a arrancar. Pois, não sei. Não sei mesmo. Não sei se ele consegue ver o que estou a escrever, mas... Não sei se ele está a ler minimamente o que estou para lhe dizer, mas está-se bem. Faz-me alguma confusão. Mas devia funcionar, pelo menos na minha opinião. Nem que seja só ali uns modos. Estou a perguntar-se tão a ler. Não, espera aí, espera aí que eu dou-te... O teu RR é mais fácil. Ah, mas esta que tens RR? Não é que não esta aí? Vocês não vão me prestar aqui? Mas não tem que ver que não é que não está a ler do que estou a tentar. Mas não estarei a ler do que estou a ler. Tinha dado aqui a... Não dá para pôr a stream em 360? Dá. Estava aqui a ler uma pergunta aqui no IRC. Make, Mac, whatever. Consegues pôr a stream em 360? Sim, entende? É que onde diz HD clicar em 360 e ela automaticamente passa para 360. Diminuindo a qualidade. Já conseguiste, ou... Miguel, falar com eles? Falei, mandei mensagem, mas... Não, mas através da Rikon, conseguiste? Sim. Seriamente é que não sei o nome da config da SL, porque... Quem criou o servidor? Peraí que eu vou aqui perguntar ao rapaz. A que se ele me serve o nome da SL eu posso dar o VIB facilmente. Diz isso. Acho que é Rikon... Espaço Start Underscore SL. Ou Rikon 5-5. Pfff. Experimenta disseram-me aqui no IRC. Não sei se será ou não. Eu vou à net. Mais fácil. Ou já ao site do Free Game Ossing. Eba. Interessante. Belaças a Deus dão live ou CAG. A perguntar depois é tempo. O que é que�?! Agora... Espera aí... Diz aqui ao Psychic. Ok. O nome da SL é... Sl4M4.0455.config Se foram estas que eles meteram, é isto mesmo. Agora se consegue expor. Não era aqui um novo IP oppsychic que já tem aqui em outro... Consegui, olha. Conseguiste? Consegui. Mas tá como... Tá como... Tá, tá. Tá direito. Já tá. É. Tava a dar ele. Pronto. Ficou não te dar a R, bicho. Será líder a saves a day. Pronto. Mas... Assim... Assumimos no... Nosso... Controlo da R, bicho. Se a day erra então. Temos aqui então uma segunda oportunidade. Para o... O Zico quer ganhar a Crystal. Também não... Não é bem uma segunda oportunidade. Não se tiveram razão apetecer. Só dar uma flash se diz o Psy. Pá, teoricamente... Penso que sim. Seja só uma flash. Pá, isto é que ele desce. Ele deveria dar duas. Só se a que tá no... No Free GameOSing... Já não seja atualizada. Não é bem. Eles tão aqui a entrar... Estavam a tentar entrar rampas. Entrar rampas sim. Mas eu não consegui aqui. Os meios também novamente a ganharem a ronda. Nada... Muito mais segura agora. Exato. Mais... Mais clean. Tinha dado aqui o... O Reptob Souls. Que deu um... Com a 100 x-ray. Ali o... O género do Alec. Parece que temos... O CTs a transformar em seus super guerreiros. No Dragon Ball. Lá vai eu. Eu não sei. Temos de ligar. Eu disse. Estão aqui a dizer que eu... Em 360... O pessoal não consegue ver... Ver a stream. É parece tudo em preto. O pessoal agora não consegui resolver isso. Mas num segundo mapa irei tentar ver o que é que possa ser. Que eu diga alguma coisa. Portanto aqui os... Eu queria ir em baixo. Usarem a tal entrada em baixo. Madvision com MP7. Sim. Agora vais ter que me ajudar na questão das armas. Porque eu nestas armas... Não percebo um caralho. Estão a me acessar algumas. Estão a me acessar alguma coisa. Estão a me acessar alguma coisa. Estão a me acessar alguma coisa. Não faço puta ideia com que arma é que está o Wazen. Yep. Parece uma arma boa e interessante. Não vi nenhuma... Nenhuma P90 não tem piada. Que é bom é... Furar. Que é uma arma completamente overpowered. Está mesmo muuuito forte. E é capaz de ser neste momento a melhor arma do jogo. Portanto... O que é que ele limparam ainda fora. Mas entretanto... Dois já... Dois não. Três já... Já estão em baixo. Ali um a dar backup. Fora ainda. Um bom lag aqui de Zikiru. Um bom lag aqui de Zikiru. 4 para 2. Quero ser mal apanhado. Aqui o Pseidu. Aqui o Pseidu. Aqui nos vidrinhos. Aqui em baixo. Está ali um ali ao pé das rampas. Pseidu está morto. Ah... O Pseidu. Ok. Tem aqui o Vino muito bem de forma de... Matar-lo precisamente. E está o Johnny em contra dois a 100 de vida. Agora se pode dar o outro. Aqui muito mal de saiba. Uma reacção um bocado... pequena. Agora o Johnny pode mesmo ter a onda. Ele sabe que está nas... Está nas rampas. A bomba está para o... Para o saiba. Para o vinho. Está ali muito famas. Continua também uma arma muito... Fama é... Sim, é porreiro. Mas... Está muito diferente do 1.6 mesmo. Sim. Não tem mesmo nada a ver. Aqui ainda ninguém... Está por... Por a P90. Está tudo... Armors normais até agora. Mas é que eu vou comprar aí... Pelo menos a capas e os... Mad Vision já de... De M4... A4. Já não é M4 A1. Fizeram um pequeno upgrade em termos de... De Colts. Aqui o gajo já com suaidée verde também... Normalmente fora. Exatamente. Tá lá o outro. Vou tentar avançar fora, mas... Aqui a equipa do Zecru... Muito mais... Mais para dentro. O gajo é levar... Ele com outro. Sabe levar-lo na casa? No tomas é não. Há pessoas que preferem o xv desligado. Ou seja. Aqui é uma situação de 4x2 a favor dos madvision. Vamos aqui no wall. Ele ia tentar enfraxar. Conseguir entrar. 30 segundos. Pelo menor engraçado é que a porta aqui, quando mais isso levar, começa a ficar destruída. Exatamente. Faz aqui um keep. Aqui os... Mas é que eu vou mesmo equipar. Só que é que pode morrer aqui. Se for para fora. Está a poder morrer. Estão assim muito mal de dinheiro. Podem dar uns drops. Sobre se for necessário. Olha uma coisa porreira. Também consigo ver o dinheiro toda a agência. O dinheiro sim. Como podem ver os... Os... A meia vez jantou muito bem no dinheiro. Em ver o dinheiro. Pelo menos 3 deles. Já eu percebi que é que o Hezende nem por isso. Que o Johnny... Também uma boa economia. Que o Pino abrir aqui nas rampas. Ou vai com pelo menos um de famas. Já desceu certamente. Não. Acabou por não descer e acabou por morrer. Ainda não viu nenhuma mal autob a cair. Mas... É permitido. Agora se é a opção das duas equipas não usar. Mas... Também é que o Gog tem uma autob aqui. Custa... Qualquer coisa a rodar. 850. Exatamente. E é um... Uma granada demasiado... Cara. Para se comprar. Quando o dinheiro é pouco. Como estamos a ver aqui. Apesar é que ele levar dois com ele. O Hezende já a spotar um. Também. Mas... Novo round aqui após Mad Vision. 5-0 já. Para quem não sabe. O que não conta. Neste... Neste scoreboard. Não conta as frags. Conta o score. Portanto... Tudo basicamente conta. Frags. Mortes. Defuses. Assists. MVPs. Tudo. Mas o gatíssimo. O Gags não tem a tag. Na Steam. Assim não. Na... De equipa. E aquele muda logo. Para completar listos. E crashou. É fixo. Vou tentar nem. Não não. Não ta aqui na bloco. Aqui o Hezende que ia limpar um jarro que vinha... Dentro do... Iiiiixi. Para o dentro aliás. Está aqui o pessoal a pedir o X-Ray. Eu vou... Fazer o favor de ligar o X-Ray então. Já que eu era animado. Siga o X-Ray então. Eu pessoalmente não gosto. Mas o pessoal prefere assim. Ou seja... Não... Aqui bem o... Sai para matar o Hezende. Estava aqui na conduta. Mas a ficar a 9. Está lá o Gags. Aqui nos vezes... Dois para um. Um spot curioso. Ele também. Primeira roda na fase IP. Provavelmente. Se não é o P. É irmos dois para cima do... Do Gags. Aqui economias algo repartidas. Aqui para... Para o Zecru. Aqui o... O Rubsky. O Rubsky. O Rubsky. Sem dinheiro nenhum neste momento. E enquanto nos MadVision. Tem algum dinheiro ainda. Tem algum dinheiro ainda. Por que... Aqui já a frarem aqui a porta. A porta é já praticamente... Platicamente... Meia destruída. E aí, o Pondes a fazer uso disso precisamente. Não tem tanto aqui o vinho a matar os vatos. Estão pelas costas, já se não me engano. Sim, sai aqui, já está pelas costas deles. Entra a do old, vai limpar primeiro. Vem contra os terroristas, ganha! Vão mesmo fora. Já estão aqui a descer mesmo bem o Psychic. Estão lá pelo menos um. Vá a vara o segundo. É rápido, tipo... Eles partem uma conduta. Então basicamente... Onde eles vão aparecer já. O Pondes teve algum azar. Ficou uma meia moquota sem qualquer tipo de bolas. Não consegui matar ali o da porta. Masi! O que é que eu estou aqui a fazer agora é que eles já passaram dois, ou vão passar dois de fora, mas eles já spotam pelo menos um. Está complicado, e esse rio? Ah, não, acho que não é. Eu sei que já está aqui nas cabinhas da tal passagem para o fora, mas eles já estão a entrar dentro, portanto eles já entraram dentro, tentavam entrar dentro. Se consegue ver ali muito bem, mas está o Johnny. Situação de 1 para 4 agora. Não vê completamente nada, tem lá duas smokes. Aqui é 13 de HP. Eu não consegui matar mais ninguém. Já fica um bocado difícil para os IQ. Oi, tu? Uma coisa curiosa, se eu gravar demo, fica... Consigo ver depois a de na demo? Todas as câmeras do vídeo. Pois. Isso basicamente é como estar morto no... Não sei se... É andar a mudar de cama, depois é o que vês na demo. Se você vai tentar furar a fora dentro de uma glock, isso é complicado atrás. Não é nada, aqui não é complicado. Sabemos a glock ainda não fura. Pelo menos, penso eu. Depende do material acendido. Por exemplo, se for a parede de fora dentro, como é um bocado fininha, fura na boa. Aliás, a maior parte das armas é que fura mesmo. 9-1 para os Med Vision. O mapa deles? Para escolha deles? Escolha deles. Que eu saio aqui com a... Com a bomba completamente branco. Para morrer, e exatamente pelo login. E o meu CD cresceu. Tu também... Deixou-te responder? Ia. Ah, vou contar essas vezes. Muito obrigado, Valve. Eu acho que isto é do último update deles mesmo. Muito obrigado, Valve, por este magnífico jogo. Muito obrigado mesmo. Bem, eu vou comentar então. Pomos a 3-2 e acabou por morrer. Fica 10-1. Que eu já estou entrando novamente. 10-1 para os Med Vision. Agora o Z-Crew podem mesmo... Bom momento de comprar. Se não... Se não conseguem meter mais... Uma ou duas rondas vai se tornar muito difícil para... Um site de CTR. Esse jogo... Já estou indo... Vamos lá ver o que elas vão tentar fazer. 3 dentes... Por parte do... Do Z-Crew. Com uma bomba fora. Mais um. Uuuh... Uuh... Uuuh... Eu faço... aspect... Eu faço... Espectate e ele entra... E ele entra... E ele entra... Na cena. Está fixe. Está fixe. Acho que sim. Acho que é... que é porreiro. Excelente, excelente jogo. Q-AX avançar pelas caustas, dada ali. No fora. Spectate! Isso! Se calhar me testes entrar automaticamente. Também me enganei à primeira. Fiche. Carrei mesmo Spectate e ele entrou para T. Está resolvido. Estou aqui a entrar novamente. O Zecrook é que há alguma dificuldade. 11-1. Podem ver os... Os meios com imenso dinheiro. Contrasta com a equipa do Zecrook. Não tem dinheiro nenhum. Está a ser um jogo complicado para a equipa do Algarve. O Algarve? Não. Penso que eles são dos Açores, se não me engano. Não, não são esses. Os Algarve são Zecrook. Sim, mas acho que os Zecrook são dos Açores. Pelo menos tinha essa ideia. O Zecrook é o Zecrook. O Zecrook é a avançar na amarela. Ele vai para menos 1. 4 para 4. Um bocado equilibrado. Ar luxo foi lá na base. O Zecrook está tudo Granario. Se정ão de해주ção Tagas. O Zecrook se psychological para onde aos coreos tem de usar. Han mas já o Zecrook fica igual a menos. O que eu poderá tentar fazer aqui? Tem bomba. Tem bomba a tempo tempo mas já tenho pelas costas. Muito mal. Não se escondeu. Não sei tentar ter tirado aquilo no Gax. Aqui fazer um resto... Será que vão fazer resto dentro? Não. Pararam ali. Está delitos. Aisenda 22. Tem hora de entrar dentro. Será que consegui pôr a bomba? Um bocado de lentes aqui. Isso. Vindo pela conduta vai-me... Está saindo lá e adianta. Aqui pela escada senão ainda posso parar mais ou menos. Situação aqui de 3 para 2. 2 por 1 agora. Cuidado sozinho para 2 com a W na mão. Segunda ronda. Segunda ronda. Segunda ronda. A informação até é útil. O problema é que... Sim. Às vezes também há... Segunda ronda. 3 de 2 aqui para os... Para os MadVision. Deixa para aqui fazer a troca automática... das equipas. O pessoal não tem que fazer nada. Só esperar. E... Começamos então aqui o segundo lado. A ver o que é que os MadVision fazem aqui na primeira ronda. Ou fora? Será? Não. Mas ia querer se conseguisse meter esta ronda. 3 entre os 2 fora. Saiba partir já a conduta e... Eslocar-se... Para observar. Não vai conseguir apanhar ninguém. Mais antiga ali o resto do glock. Apesar eu já levou aqui um Ed na amarela. Mas... Com aquela glock também está um bocado... O P diga-se. Eu acho que sim. Esta P2000 é que é um bocado... Esquisita de separar. Eu saio a levar um... Em cima da torre. Bem... Eu saio... Partido lá para cima dele. Grax aqui é doce. Estou com pouca vida doce. Posso dar uma vantagem? Mas está tudo a suorizar mesmo. Senta aqui os... Os MadVision. Ganhar... Ganhar o pistol 14-2. E... A arma do Psy. É uma Mactane mesmo. Isto está... Isto está a fazer com que aquelas armas menos utilizadas... Sejam completamente usadas e completamente power-powered. Armas como... Tipo AK, Galil... Olha isto está. O Psy. Armas... O pessoal não está... Meninamente habituado a usar. Estamos a brincar. Se diz a shotgun que a gente está a usar... É... Ela é... Bastante boa mesmo. Porque o primeiro tiro... E se for mesmo perto... É mesmo certeiro. Acho que é... E é por isso que custa um pouco habituar... Apesar do recoil ser completamente diferente. Custa um pouco habituar a isso. E são baratas. Ela custa 1.500. Uma coisa assim. 1.500. Numa arma... Daquelas... É mesmo muito pouco. Certo que a MP5 traz muitas saudades. O resto da MP5, como eu falaste na mão, era tipo mel. Mas... Este tipo de armas... Não está assim... Tão... Tão mau. Tipo... Não é. Lá está. Esta é a jogada que os mais virímos a fazer agora. Que é meter as smokes... E entrar... Para o baixo. Era porque o... O Zip. Eles deviam ter feito... Muitas rondas. Aqui os médiums já arranharam baixo. Portanto... Tem já para vender a volta. Sim... Ninguém estava a... Não estava o Johnny. Será que é que é matar aqui o pau onde estava de costas? Reparam-me o Cyber e o... E o... E... E o Bino estão escondidos. Aquele lugar tipo... É bom. Prontos. Mas... Também é um bocado fechado. Aquilo não tem saída. Não é com uma sorte que tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Iga, Iga. 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 16-2 então... Para o... Qual é o mapa? Owing� tem o mapa? Ah... Era... Era dos dois, se não digando. Expectate... Ixi... Metastact 8. Cai!